E todos os dias vocês têm que aceitar essa presença de Deus. Mas como isso, padre? Nós não vemos, mas vocês sentem. Deus é invisível, mas é presente no coração de vocês. Mas como acontece esse processo se nós sabemos que muitas vezes o casamento não é fácil? É verdade? Tem discussões, tem desentendimento. Às vezes tem briga. É verdade? Faz parte? Mas se não tem Deus, tudo acaba. Quando tem Deus, é sempre a chance de um recomeço. So many times. Oh, é verdade. 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 você amar a Thalita quanto mais você declarar a tua história e o teu amor para ela, mais você está amando a Cristo e da mesma forma a Thalita mas como acontece esse processo só com palavras, não nos pequenos e nos simples gestos da vida a senseless feeling and the sun in my eyes so if you love me tonight I will stay by your side so if you love me tonight I will stay by your side I will stay by your side I will stay by your side I will stay by your side